O auditório do Grupo Diário estava lotado para o lançamento do Comitê pelo Meio Ambiente, realizado no dia 29 de julho. O colegiado tem o objetivo de discutir ações e práticas ao longo dos anos para qualificar o meio ambiente do município. A Câmara de Vereadores de Santa Maria integra o comitê e prestigiou o evento. Eu considero que hoje nós estamos estabelecendo um marco histórico para Santa Maria com relação ao meio ambiente. A Câmara de Vereadores não poderia se furtar de estar participando ativamente, seja com a nossa frente parlamentar, seja quanto instituição Câmara de Vereadores, onde várias entidades estão se unindo junto com o Grupo Diário de Comunicação para que possamos, através deste comitê que está sendo criado, está sendo constituído, possamos conscientizar a nossa população de Santa Maria, possamos realmente ter políticas que possam, além da questão da educação para o meio ambiente, implementação de políticas que possamos ter esse trato diferenciado. Nós temos aí muito a fazer, seja na questão das cooperativas, seja no reaproveitamento, tem muita coisa que vai para o aterro que pode se transformar em materiais que poderão trazer renda para as pessoas, economia para o município. O presidente da Frente Parlamentar do Meio Ambiente da Câmara, vereador Divago Ribeiro, destaca algumas atividades que o Parlamento Municipal tem realizado em prol da temática. Na verdade, a Frente Parlamentar tem tudo a ver com o comitê. Nós estamos já trabalhando desde o último ano, também tivemos a comissão especial que tratou inicialmente dos novos contratos, enfim, do novo processo licitatório que diz respeito à coleta e destinação dos resíduos, que tem continuidade, já está com prazo para entrega, enfim, para que seja concluído. Então, essa pauta ambiental, eu acho que tem tudo a ver com a Frente Parlamentar, que ainda fez o Meio Ambiente e Promoção da Sustentabilidade, no sentido de que nós, enquanto vereadores, somos responsáveis pelas legislações, enfim, por também pensarmos e articularmos esta política pública voltada ao tratamento dos resíduos sólidos em Santa Maria. Já o prefeito em exercício, Rodrigo X, salienta a dificuldade para a implantação da coleta seletiva no município, mas acredita que o comitê vai contribuir com a qualificação da temática ambiental em Santa Maria. A prefeitura, logicamente, como poder executivo, tem uma responsabilidade bastante grande nas questões do meio ambiente, está sob a sua responsabilidade, a questão da coleta de resíduos, a questão de drenagem, a questão do esgoto. Então, a gente, como prefeitura, avança nesse sentido e procura fazer efetivamente a sua parte. E agora também tem esse debate importante que nós temos que fazer e esse comitê que hoje se instala tem esse papel também, que é a discussão a respeito da coleta e destinação dos resíduos. Claro que com foco naquilo que é o mais ambientalmente correto, que seria através de uma coleta seletiva, que é algo bastante complexo e que precisa, sim, ser bastante discutido e tenho certeza que esse comitê se presta muito para isso. O Comitê pelo Meio Ambiente é formado por representantes do Grupo Diário, da Prefeitura, da Câmara, da UFSM, da UFN e do Instituto Farroupilhe. Entre os representantes da Câmara está o vereador Ricardo Blattes. O colegiado realizará as reuniões quinzenalmente e trabalhará sua pauta em cima de 13 eixos temáticos, entre eles a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental e o esgoto. Música Música